Música Motivar a cultura exportadora foi uma das formas encontradas pelo governo brasileiro de amenizar a sensação de crise entre os empresários. O tema foi debatido durante o curso básico de exportação oferecido pelo SEBRAE para empresários, estudantes e consultores. O evento ocorreu na manhã desta quarta-feira e contou com a presença da representante do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior. Na realidade a gente tem trazido há algum tempo já a difusão da cultura exportadora. A gente traz informações do processo de exportação, das atividades que são desenvolvidas pelo governo federal e pelos parceiros no Plano Nacional da Cultura Exportadora e o Plano Nacional de Exportação, que é um plano federal que tem abarcado várias atividades e informações com o objetivo de que a cultura seja implementada e que o foco seja chegar lá no final, a gente ter uma ampliação da base exportadora e a ampliação de destinos de exportação. Esta empresária garante que o curso pode ajudá-la a comercializar e exportar o seu produto. A intenção de exportar o meu produto é um pouco mais antiga, porque quando a gente vê um produto bom em mercados de outros países que têm carência desse produto, a gente sempre pensa em poder levar o outro aquilo que ele não tem.